Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, gente, quando você vai começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá, não sei lá também que eu vou postar várias coisas legais. E é isso, gente, bora começar esse vídeo. Antes de tudo, já usa meu cupom descontrol na Shein, esse vídeo é sobre a Shein. E eu estou gravando o mesmo dia que eu gravei o César de Shein, por isso que eu tô com a mesma roupa, tá, queridas? Estou preguiçando de trocar porque tá muito frio aqui em São Paulo, queridas. 6 graus. E hoje eu vim dar dicas de casacos pra vocês, justamente por causa do inverno. E aí eu vou deixar os IDs, os casacos que eu tenho da Shein, mas está faltando um casaco, que foi um dos primeiros que eu pedi lá, porque ele tá lavando, tudo bom? Ele viu a máquina de lavar. Enfim, gente, e aí eu vou mostrando pra vocês, vou deixando os IDs. Caso o ID invardo não apareça nada, é porque tá esgotado, tá? Porque tem uns que eu recebi há bastante tempo. E eu vi lá que, inclusive, essa jaqueta aqui tava esgotada. Não sei se ainda está, se tiver, eu deixo aí pra vocês que tá esgotado. Mas, enfim, já vou começar com ela, né, queridas? Que eu já estou vestida nela, muito linda. Vou deixar o ID aí passando direitinho pra vocês, mas ela é bem quentinha, gente. Olha isso. Ela é toda forrada com isso daqui, com esses pelinhos. Ela é muito, muito quentinha. Ela tem esse fechamento aqui, ó, de botão. E aqui também é fechamento de botão, tudo fecha. Só que ela não tem bolsa aqui do lado, gente. Bolsa é falsa, né? Mas tem bolsa aqui em cima. E é isso, gente. Eu amo muito ela. Estava esperando ansiosamente pra esse inverno, pra poder usar essa blusa aqui. Porque não dá pra usar num friozinho, assim, básico. Tem que ser num friozão mesmo, que ela é friozão muito, muito mesmo. Ela é bem quentinha mesmo. Gente, agora essa aqui. Meu Deus. Ela veio pra minha irmã, mas, né? Não que eu não vou usar, né, querida? Tudo bom? Vou deixar o vídeo passando pra vocês. Mas olha... Ai, que quentinha, gente. Ela é muito quente. Muito quente. Mas ela fica bem grandona. Ela é tipo um sobretudo mesmo, olha isso. Bem grande mesmo. E ela é toda forrada, toda forrada, assim, ó. Nesses pelinhos, olha. Bem quentinha mesmo. Essa, assim, tem bolso, ó. Bolso verdadeiro. Tem outro bolso aqui, que é verdadeiro também. Tem botões aqui. Muito linda. Eu amo essa daqui. Tá cheirosa. Olha aí, gente. Mas enfim, gente. Muito, muito quentinha. Então, é ótima pra você investir aí pro frio. Principalmente, onde você mora, faz bastante frio, tá? Ela tá no frio, certinho. E você não precisa usar aqueles 300 blusas que você precisa usar. Você só bota uma e bota ela por cima. Ou, se não, só coloca ela, que ela é bem quentinha mesmo. E dá pra bastante frio, tá bom? Uma ótima dica, né? Agora, gente. Esse moletão aqui, que é de um conjunto que eu tenho. E, gente, aí ele é assim, ó. Tem a manguinha aqui, assim. Eu vou deixar o vídeo passando pra vocês. Embaixo ele é assim também. Bem quentinho por dentro, olha isso. Muito, muito, muito gostosinho. Eu amei muito. É bem quentinho também. Gente, não repara minha voz. Olha como minha voz tá. Tá bem ruim mesmo. Então, já deixa esse like aí pra me ajudar. Porque, né, gente? Tô gravando nesse frio de São Paulo. Com a voz ruim. Enfim, gente. Tudo de bom. Usei meu cupom, tá? Quando for encontrar. Mas esse conjunto de moletom tá tudo. E tem várias cores, tá? Lá no site. Agora, esse daqui, gente, tá novinha. Novinha, mas eu já usei ela. Umas três vezes. Mas ela ainda tava no saco. Porque eu tava gravando. E eu também desachei. Que ela chegou nessa remessa que veio pra mim. Gente, que coisa linda, né? Ó, vou deixar o vídeo passando pra vocês. Sem essa toquinha. Sem o regulador aqui embaixo, ó. Fecha com zíper. Tá tudo de bom, gente. Linda demais. Mas é bem quentinho. Antes que eu vou enchiar, eu vou ficar com ela. Ai, que quentinho, gente. Acho que eu pedi tamanho M. Ficou bem certinho em mim, ó. E dá pra fechar normal, ó. Bem bonitinha mesmo. Eu amei. E é ótimo pra você compor seus luzes também, né? Olha como fica linda. Os próximos casacos, gente, são mais como terceira peça. Porque eles não tampam tanto frio, tá? Começando com esse blazer. Que eu vou deixar aí o vídeo passando dele pra vocês. Mas ele é muito lindo. Só que ele não é quentinho. Tem que usar uma bluquinha de lã por baixo e tal. Mas fica a coisa mais linda, gente. Provando aqui ao vivo pra vocês. Ele é meio chatinho aqui de dobrar. Mas deve estar certo assim. Sei lá. Mas ele é lindo, gente. Muito lindo como terceira peça. É mais grandão, tá vendo? Tudo de bom, queridas. Muito lindo. Ele veio no conjunto que vem três, tá? Vou deixar a foto aí pra vocês. Mas tem outros blazers na Shein que é solto. Caso você prefira comprar solto. Seja mais quentinho e tal. Esse daqui ele é mais fininho, eu acredito eu. Por ter sido um conjunto. E aí fica um valor mais em conta. Mas o blazer é mais simples, sabe? Tipo, ele não é forrado por dentro e tal. Mas eu pretendo pedir um que seja forrado por dentro. Seja mais sofisticado e tal. Não é chique, né, queridas? E é isso. Como eu falei pra vocês, gente. Tá faltando uma. Mas ela é beijinha igual essa. Vou deixar a foto dessa aí. Essa aqui é de um conjunto que tem uma calça. Eu não sei se ainda tá esgotado, mas tava esgotado. Na última vez que eu vi lá, que tinha muita gente pedindo quando eu usei no Natal. E que já tava esgotado no Natal. Não sei se ainda tá. Mas ela é como terceira peça também. Não esquenta muito, ó. Mas ela fica linda pra você montar seus looks. Sabe? Ela é uma cor bege, né? Então tá bem alta essa cor. Eu acho linda, né, gente? Eu sou apaixonada nessa cor. E combina com tudo, ó. Se eu tivesse com uma blusa preta aqui também, eu super cairia bem. Mas eu acho que cai mais bem, assim, com um look mais clarinho, sabe? Eu acho que fica mais legalzinho. Como ela, gente, eu uso demais. Já usei umas 300 vezes. Tem brincadeira. Desde que ela chegou. Eu abuso ela. Eu não uso muita calça. Mas a blusa eu uso demais. Agora essa, gente. Que foi a primeira jaqueta que eu pedi. Era o meu sonho. Então é uma jaqueta oversize. Que tava muito em alta. Ainda tá em alta, né, gente? Oversize. Vou deixar a foto aí pra vocês. Se eu ainda tiver. Porque eu não sei se já esgotou, se não esgotou. Enfim. Mas ela é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Eu vou deixar aí um vídeo dela. Mas ela é bem grandinha mesmo. Coisa mais linda. E ela é quentinha. Tipo assim, aparenta ser bem gelada. Mas ela é bem quentinha. Tanto que eu vesti ela assim. Tá com o look mesmo. Um dia que não tava tão frio. Eu fiquei com calor. Tão quentinha que ela é. Então, tá aí uma dica pra vocês. Ela tem bolso dentro. Olha o chique. Muito bom. E aí eu guardo, quando sai assim, eu guardo o meu celular aqui dentro, né? Tudo bom? Pra ficar bem segura tudo isso. E o fechamento é em botão. Tem bolsa aqui também, ó. Do lado também eu não sabia. Olha. Não sabia que tinha bolsa aqui, gente. Minha irmã que acabou de me falar. Ela tá sendo minha assistente de gravações hoje. Ela tá ali atrás da câmera. Eu tô gravando com a câmera traseira porque ela tá me ajudando. Mas enfim, gente. Tem bolsa aqui, ó. É porque ela usa mais essa jaqueta do que eu, tá? Por isso que ela sabe que tem bolsa. E eu não sabia que tinha bolsa. Porque ela usa mais do que eu. Mas enfim, tudo bom. Uma das primeiras que eu pedi ainda tá assim, linda, maravilhosa, perfeita. E eu já lavei, ó. 300 vezes, meus amores. Vocês acham que eu uso pouco? Não. Eu uso muito mesmo, entendeu? Agora, gente. Essa aqui. Que também é pra compor look. Tudo bom? Porque ela não tem fogo por dentro. Ela é mais simples. Ó. Ela é assim. Mas ela é quentinha até, ó. Tá vendo? Tem uns pedinhos assim. Vou deixar a foto dela aí. Mas eu acho que é de cor, queridas. Muito linda. Quem diria que eu teria uma jaqueta de cor. Aí, gente, ó. Ela fecha com botões, ó. Você só aperta aqui, ó. Check. E aí já era. Tem esse bolso aqui também, ó. Deixa eu ver se não tem dinheiro. Mentira, filha. Porque eu nunca usei ela. Mas ela é muito linda, gente. Combina com bastante looks, né? Dá uma diversidade assim pra você combinar. Pra ela ser uma cor preta, né, gente? Preto combina com tudo, né? Eu amo demais. Muito linda mesmo. Ela veio com cheirinho meio forte. Então eu fui lá. Passei um amacinhantezinho. Tipo um pano com amaciante e tal. E aí ela tá cheirosinha. Você não tá vendo que você deixa ela no sol. Mas essa dica que me deu foi uma amiga minha, tá? E é isso, gente. Perfeito. Maravilhosa. Já tô doida pra comprar meus outros. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom? Mas as primeiras blusas são as mais quentinhas, assim. Pro inverno e tal. Mas esses são os meus casados da Shein. Tá faltando ainda uma... Uma blusa de frio. Eu vou deixar uma foto aí se eu achar. Mas faz muito tempo que eu pedi ela. Foi uma das primeiras partilhas que eu fiz com eles. Não sei se ainda tem um site. Mas tá faltando ela só. Se não me engano, se eu lembrar de mais outro, eu deixo aí na tela pra vocês. Pra vocês verem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.